Cauê, quando eu devo descansar no CrossFit? Hugo, essa pergunta é bem simples de ser respondida. Dentro da postela de CrossFit, tem-se falado de alguns modelos de treino e descanso. Por exemplo, tem um modelo que você treina três vezes, treinos seguidos, três dias seguidos e descansa um. Três treinos seguidos e descansa um. Só que esse modelo, ele acaba tendo que algumas vezes treinar de domingo. E a maioria dos box, às vezes, não abre de domingo. Não é todo mundo que consegue manter esse modelo. Tem o modelo de treino cinco vezes na semana. Então, você faz cinco treinos seguidos e descansa dois. Mas, para falar a verdade, nenhum desses é receita de bolo. Então, nenhum é melhor do que o outro. Nenhum é mais importante do que o outro. A dica que eu dou para você hoje é conheça o seu corpo. Então, sinta como é melhor a sua rotina. Sinta quantos treinos você consegue fazer na semana. Sem sentir aquela estafa, aquele cansaço um pouquinho excessivo. Que pode atrapalhar no seu ganho de performance. E, de repente, pode até causar um pouquinho de lesão. Que é o que a gente não quer, a gente quer evitar. Então, a dica que eu dou para você, o mais importante é... A gente conhece o seu corpo. Ah, eu gosto de treinar três vezes. Descansar um dia, depois treinar sexta e sábado. Ah, eu gosto de treinar todos os dias. Para mim, é tranquilo. Se, de repente, você faz mais que uma aula. Eu faço crossfit, eu faço LPO, eu faço ginástica. Para mim, é tranquilo fazer isso de segunda a sexta e no sábado, de repente, fazer o treinão. Então, vai muito da sua percepção de esforço. E o quanto você aguenta, de verdade. Então, a ideia é você conhecer o seu corpo. Pensar um pouquinho se você está conseguindo manter todos os treinos com uma boa performance. E, no final das contas, o resto é só evolução. Valeu, galera! E, no final das contas, o resto é só evolução.